Olá, meu nome é Albert Cabalé e esse é o canal do Velho General. Essa resenha foi ao ar originalmente em março de 2020 no canal Arte da Guerra. Antes de começar, eu peço que você se inscreva no canal, curta e compartilhe esse vídeo, pois isso ajuda a gente a crescer. O filme Caçada ao Outubro Vermelho, de 1990, na época em que eu fiz essa resenha, tinha completado 30 anos, portanto hoje ele está fazendo 32 anos, ele vem de fevereiro de 1990. O filme é dirigido pelo John McTiernan, que também fez Duro de Matar, o Predador original, o primeiro filme Predador, o 13º Guerreiro, enfim, uma série de outros filmes de sucesso. Esse filme está disponível hoje em Full HD, nos streamings da Amazon Prime Video e também na HBO Max. Ou para quem prefere, ele está em 4K, mas aí só para venda ou aluguel, aí no caso ele pode ser comprado por R$ 29,90 ou alugado por R$ 11,90 no serviço do Apple TV+. O DVD e o livro em português estão esgotados, mas é possível encontrar usados na Amazon ou pesquisando em Cebos. Para quem gosta de assistir serviços de streaming, eu sempre recomendo que é bom pesquisar, porque a disponibilidade varia e eles entram e saem dos serviços conforme os contratos entre os streamings e as distribuidoras. Para quem tiver interesse em comprar, eu vou deixar os links para o livro e para o DVD na Amazon. Se você comprar através desses links, você ajuda o canal, a gente ganha uma pequena comissão que nos ajuda aqui com a manutenção. Mas vamos à resenha logo depois da vinheta. Olá combatentes do canal Arte da Guerra, meu nome é Albert, eu sou editor do blog Velho General e hoje eu vou falar com vocês sobre o filme A Caçada ao Outubro Vermelho, que completou 30 anos de lançamento agora em fevereiro passado. Em novembro de 1975, o capitão de fragata da marinha soviética, Valery Sablin, era o oficial político da fragata Storosevoy, era uma fragata anti-submarina da classe Krivak. Ele prendeu o capitão da fragata, que era Anatole Portuny, metade dos oficiais, e convenceu a tripulação a se juntar a ele num motim, alguma coisa nos moldes do episódio do encorraçado Potemkin de 1905. O Sablin era um verdadeiro patriota, ele realmente acreditava na Revolução Comunista de 1917 e ele achava que durante o governo de então do Leonid Brezhnev, a corrupção e a demagogia estavam corrompendo os ideais da Revolução. O seu plano, com o motim, era seguir de Riga, onde a Sterezovoi estava ancorada, até Leningrado, hoje São Petersburgo, tomar o navio-museu Aurora, que é icônico na Rússia e era na União Soviética, fazer um discurso patriótico no qual ele pretendia que várias tripulações se juntassem a ele numa espécie de nova revolução que iria salvar e restaurar os ideais, os objetivos da Revolução Soviética. Para resumir a história, o Kremlin e o alto comando da Maria Soviética não ficaram muito satisfeitos com essa história de motim. O Brezhnev ordenou a frota inteira, que a frota inteira zarpasse lá em perseguição à fragata com ordens de afundá-la. A fragata foi atacada, ela perdeu o leme, ficou imobilizada, ela foi abordada por tropas da Marinha Soviética. O capitão Sablin foi preso e julgado por traição e condenado à morte. Ele foi fuzilado em agosto de 1976, ele tinha então 37 anos. Essa foi a história que inspirou Tom Clancy a escrever o livro A Caçada ao Outubro Vermelho, que deu origem ao filme. Ele substituiu o capitão de corveta Sablin pelo capitão de mar e guerra Marco Ramius e substituiu a fragata por um submarino classe Typhoon que teria recebido modificações que o tornariam praticamente indetectável. O Typhoon é uma classe soviética de submarinos de mísseis balísticos nucleares. O capitão Marco Ramius, não satisfeito com os rumos que a política soviética estava tomando, decide desertar e levar com ele o novo e secreto submarino. O operador de sonar do submarino de ataque americano, o SS Dallas, que estava operando na região do Mar do Norte, detectou o tubo vermelho quando ele zarpou, mas perdeu contato assim que ele acionou o novo sistema. O operador de sonar e o capitão do Dallas ficaram bastante intrigados com isso. O Kremlin colocou uma frota para perseguir o submarino, mas como ele era praticamente indetectável, eles resolvem pedir ajuda, eles acabam sendo obrigados a pedir ajuda dos americanos. Eles dizem aos americanos que o capitão do navio enlouqueceu e decidiu atacar os Estados Unidos por conta própria. Jack Ryan, um ex-fuzileiro naval e analista da CIA, ele conheceu o Marco Ramius alguns anos antes e não acredita muito nessa história e desconfia que o Ramius está tentando desertar para os Estados Unidos. Durante a trama, o Ryan faz um verdadeiro periplo entre um porta-aviões americano, ou o submarino americano de ataque, até chegar finalmente ao Outubro Vermelho. Essa é a trama básica do filme. Para quem gosta, tem várias cenas mostrando o porta-aviões americano, chega a mostrar um Tomcat operando, mostra bastante o interior de submarinos e várias cenas submarinas. É uma história típica do período da Guerra Fria. E, embora tenha algumas passagens bastante inverossímeis, por exemplo, um analista da CIA e alguns oficiais americanos nunca tripulariam um submarino russo da forma como é mostrado, o filme tem um enredo muito bom, é bem feito, é bem produzido e vale a pena assistir. O elenco é muito bom. O Sean Connery, no papel de Marco Ramius, mostrou mais uma vez que é um excelente ator. Entre outros bons atores, o filme tem o Alec Baldwin, no papel de Jack Ryan, o analista da CIA, Scott Glenn, no papel de Bart Mancuso, o comandante do USS Dallas, e o James Earl Jones, no papel de almirante James Greer. Algumas curiosidades. Vários atores tinham experiência militar, o que ajuda num filme desse tipo. O Sean Connery serviu realmente na Marinha Real, o Scott Glenn, ele foi fuzileiro naval dos Estados Unidos, e o James Earl Jones, ele serviu no exército americano. O Alec Baldwin e o Scott Glenn passaram algum tempo embarcados num submarino americano classe Los Angeles, para se familiarizar com o interior do submarino. Vários submarinistas reais foram utilizados como figurantes, isso porque era mais fácil contratar submarinistas para fazer o papel, para atuarem como figurantes, do que treinar atores para fazer o papel de submarinistas. A produção trabalhou em conjunto com a Marinha Americana, que comprou a ideia porque viu nisso uma oportunidade de fazer algo mais ou menos similar ao Top Gun, mas com os submarinistas. Então eles autorizaram, por exemplo, essa participação de tripulações, e eles autorizaram que a equipe fotografasse várias partes não restritas do interior de um submarino, para usar como referência na construção dos cenários do filme. O filme está disponível no Prime Video da Amazon, o DVD, eu não sei se, eu acho que já está esgotado, eu não encontrei na Amazon, mas deve estar disponível em cegos por aí. O livro, que é muito bom, a história no livro, inclusive, tem mais passagens, mais detalhes do que no filme, o livro vocês encontram na Amazon. Enfim, como eu falei antes, descontando toda a licença poética, que como eu sempre digo, os filmes sempre têm, vale a pena assistir, é um filme bem produzido, bem feito, o elenco é muito bom. Essa foi a resenha de hoje. Como sempre, eu peço que se vocês tiverem sugestões de filmes, e enviem através da página de contato do blog Velho General. Espero que vocês gostem do filme e até a próxima!